Alô, alô pessoal, tudo bem do YouTube? Como está com vocês? Aqui Douglas Bueno. E é o seguinte, nós estamos na nossa décima primeira aula da campanha aí que estamos dando uma força para o nosso irmão, amigo, Tiago. Então, se você ainda não sabe o que está acontecendo nessa campanha, ao final da aula do meu querido amigo e no final desse vídeo, na verdade, você vai ver aí o Tiago explicando o que aconteceu. Bom, tivemos uma aula muito legal aí, a oitava aula foi com o Edne, tivemos um problema com nossos dois parceiros que não pôde dar aula a nona e a décima, mas a gente vai jogar para o final aí da semana, ok? Então, é o seguinte, hoje em especial é um grande irmão, amigo, brother, que assim, a gente teve um elo de amizade de sangue praticamente, assim, né meu? É muito irmão, muito meu amigo, faz há 10 anos aí que a gente é muito amigo mesmo. E hoje temos uma aula muito legal, eu pedi para ele falar sobre ostinatos, que é uma coisa assim que ele domina demais, sobre os pés, clave, e ele vai falar sobre isso. Então, é o seguinte, com vocês eu convido mais que feliz da vida e mais que alegue, meu irmão, amigo, Sandro Roque. É com você, Sandrinho, quebra todo, safadão! Olá, amigo, tudo bem? Primeiramente, é um prazer estar no meio de tantos nomes importantes da bateria brasileira aqui, e também numa ocasião muito importante, pois o Thiago é um amigo muito querido de todos, né? Para mim, especialmente, é um irmão, pois temos uma história desde a minha infância juntos, né, Thiagão? E espero poder ajudar você da melhor forma aqui, uma alegria estar aqui com vocês. O código para ajuda vai estar aqui na tela, no canto, ou também na descrição do vídeo, ok? Obrigado pela oportunidade aí. Vamos nessa! Bem, esta aula trata-se de uma série de estudos sobre ostinatos, né, usando como base os ritmos brasileiros. E a inspiração desses estudos vem da salsa, né, dos grandes mestres, né, da salsa na bateria, E o Horácio Fernandes, também Antônio Sanches, né, que me inspiraram nesses estudos, trabalhando com o pé esquerdo, usando as claves, né, dos nossos ritmos aqui, originados da percussão, e fazendo uma adaptação para a bateria. Eu vou estar aqui abordando o baião, e com três condições diferentes, né, mantendo os ostinatos, né, nos pés, e também temos algumas opções, né, com as mãos, para você fazer grooves diferentes, né, ritmos diferentes. Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo, né, de como usar o ostinato, ainda falando sobre a salsa. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos para a terceira variação Existem muitas variações do baião para bateria Eu já postei a primeira, a segunda, hoje será postada a terceira Existem muitos outros ritmos a serem abordados Então hoje eu postaria a terceira variação E o próximo passo, pensando em nível de dificuldade Será emendar as três variações mantendo o ostinato no pé esquerdo Ok? O próximo passo é aplicar as três variações emendadas Como exercício para poder estar usando em uma música Ok? Vamos lá Agora vamos aplicar esse exercício já no baião Uma música para ver o resultado musical desses estudos Olá amigos, tudo bem? Depois de praticarmos o baião com as três variações Chega a hora de aplicá-lo numa música O resultado musical desses estudos de ostinato Com as variações mantendo o pé esquerdo Ok? Espero que vocês curtam Egberto Desmonte, Louro Grande abraço, até o próximo vídeo Valeu Valeu E aí 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 é isso aí espero que vocês tenham gostado quem quiser saber mais sobre o material de estudo é só dar uma olhada no instagram sandro underline rock com dois vezes no final ou também no meu canal no youtube sandro rock ou no facebook sandro rock ok que com deus aí até uma próxima bem aqui é o tiago batera queria passar para vocês sobre a vaquinha virtual que a gente está fazendo para mim para minha esposa ela está com problema dentário ela está com uma massa que está embaixo do dente e para mexer nisso é o oncologista que faz e o sus demora aquela eternidade né então estou passando aqui para pedir pedir para vocês ajudarem a gente nessa luta a gente criou uma vaquinha virtual e se Deus quiser com apoio de todos a gente vai conseguir arrecadar essa quantia para a gente poder estar fazendo essa cirurgia agradeço a todos quem tiver alguma dúvida quiser ver documentos e coisas do tipo só entra entra em contato comigo tá bom que deus abençoe a todos o meu muito 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 obrigado a todos